Aconteceu O nosso amor foi chegando de mansinho Se espalhou devagarinho Foi ficando até ficar Aconteceu Sem que o mundo agradecesse Sem que rosas florescessem Sem um canto de louvor Aconteceu Sem que houvesse nenhum drama Só o tempo fez a cama Como em todo grande amor Aconteceu Quando a gente não esperava Aconteceu Sem o sino pra tocar Aconteceu Diferente das histórias Os romances e a memória Tem costume de contar Aconteceu Sem que o chão tivesse estrelas Aconteceu Sem um raio de luar O nosso amor foi chegando de mansinho Se espalhou devagarinho Foi ficando até ficar Aconteceu Sem que o mundo agradecesse Sem que rosas florescessem Sem um canto de louvor Aconteceu Sem que houvesse nenhum drama Só o tempo fez a cama Como em todo grande amor Se espalhou Sem que o chão tivesse A gente também tem cheio de teses